E aí galera, estamos aqui de volta com mais um review, o canal LordeJobosReview, seu canal de review que vai seguindo firme que nem prego em polenta, né, e aqui estamos então com mais um review para fechar a primeira wave da linha do caverna do dragão da Hasbro, né, estamos com o Bob, o Bárbaro, o Bob, né, ele vem com seu Takapi, a Uni, há quem diga que ele vem também com a Sheila Invisível, aqui, o Bob tem a cara de, ele até é uma das figuras mais legalzinhas, ele tem a cara dele de criança focada com as sardinhas no rosto, o Elmo meio torto, né, isso aqui eu achei que tinha sido que foi o meu, mas eu vi várias fotos na internet, sim, o colete dele é meio fora de escoado de todo mundo, aqui ele não, o Bob com a escultura, ele tem o suco leite com as tachinhas, os bracelete com tachas, a articulação é igual as outras figuras, né, aqui é realmente duro, né, tem que cuidar, até porque é esse plástico borrachudo que parece que vai toda hora rasgar, e como acessórios, né, o Bob vem com um D12, o Takapi e a Uni, aqui a Uni é uma figurinha semi-estática, né, bonitinho, com os olhos roxos, aqui, os olhos púrpuras, a cabeça, a cabeça é uma ball joint, né, para de pé direitinho, né, e ele é basicamente um Mini My Little Pony, assim, e o Bob, o Takapi, põe na mão do Bob, aqui a gente tem um problema, assim, porque o Takapi ele não tem exatamente um cabo, assim, a mão do Bob muito pequena, então qualquer coisa cai, então o legal é sempre, ou botar ele na pose de duas mãos, ou meio que segurando o Takapi assim, ao contrário do Hank e da Diana, o Bob ele não vem com um efeito mágico para o Takapi dele, né, é só esse daqui, aqui, e tipo assim, essas figuras já são meio pequenas, porque são para ser adolescentes, né, e o Bob ele é menor ainda, por isso de repente que é porque ele vem com a Uni e ele já vem com a Uni e é o mesmo preço dos outros, aqui, com a Diana, com o Hank, o Mestre dos Magos e o Vingador. Assim, a mesma coisa que eu disse nos outros reviews anteriores, não são as melhores figuras da Hasbro. O Bob ainda se salve porque ele é uma figura pequena, coisa, mas assim, a Hasbro provavelmente botou o time B para trabalhar nisso. Falando nisso, né, em Julho, quando se lançarem as outras três, as outras três figuras que faltam, presto a Sheila e o Eric, né, para completar o set, isso provavelmente vai ficar muito legal com eles todos, né, e ao contrário do, e ao contrário do normal da, das figuras da Hasbro, né, que é sempre um Build a Figury, né, fechando todas as figuras, tu vai ter um conjunto de dados oficial, que é sempre legal. Então, galera, a gente vai ficando por aqui, né, essa é toda a Wave 1 do Caverna do Dragão da Hasbro, ou como a galera preferir, Dungeons & Dragons em inglês. A gente vai ficando por aqui, se inscreva no canal, toque o sininho, deixe o seu like, deixe o seu recado aí, e a gente vai até, ficamos para o próximo review. Então, falou, galera.